Vamos um dia para o mar e viver uma vida com mais liberdade que qualquer um. Porque eu não tenho intenção de viver mil anos. Se eu viver só por hoje, já é mais que o suficiente. Esta é a frase dita por Portigas de Ace, ou Ace dos Punhos das Chamas, um jovem pirata que viveu aventuras e escreveu lendas. As histórias de Ace se estendem além do mangá e do anime, onde ele ganhou três romances à parte, contando mais de sua história e sua jornada. Quer saber mais sobre o Filho das Chamas? Clica eu falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzaro com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de história, trazendo até que enfim, Portigas de Ace, um dos personagens mais amados e queridos do mundo, The One Piece. Dá um confere no vídeo do Barba Branca, que eu já fiz também, e do Marco, para fechar aí talvez os personagens principais da tripulação de Barba Branca. Depois veremos aí para qual personagem vamos contar a história. Mas é isso galera, espero que vocês se divirtam com esse vídeo, tanto quanto eu me diverti fazendo ele, e agora com vocês, a história de Portigas de Ace. Um dia, em um passado recente, o rei dos piratas, Gold Roger, se entregou à marinha para ser executado. Mas antes disso, ele pediu um grande favor a seu maior inimigo no mar, Monkey D. Garp, cuidar do seu filho que estava por vir e da mãe deste bebê, Portigas de Rouge. Rouge segurou o bebê em seu ventre por 20 meses para protegê-lo do governo mundial. Como eles procuraram apagar todos os últimos vestígios do sangue de Roger, o bebê era um desses alvos. Então ele nasceu no dia 1º de janeiro, vinha ao mundo Gold Ace, que nasceu em Batrila, no South Blue. Sua mãe viveu apenas tempo suficiente para nomeá-lo. Mas Ace, em homenagem a sua mãe, mudou seu nome para Portigas de Ace. E o vice-almirante Monkey D. Garp acabou adotando Ace em segredo em favor a Roger. Ace foi transferido então para a aldeia de Fuxa, no East Blue. Sendo deixado aos cuidados de uma amiga de Garp, Dadan. Ace cresceu causando muitos problemas e sempre batendo nas pessoas que falavam mal sobre o seu pai ou que irritavam sua mãe adotiva, Dadan. Em algum momento, Ace fez amizade com Sabor, que tinha a mesma idade que Ace naquela época. Nesse meio período, Garp, preocupado com seu neto chamado Luffy, devido a influência de Shanks sobre o menino, o deixou também sobre os cuidados de Dadan. Em seu primeiro encontro com Luffy, Ace apenas cuspiu nele e lhe deu um olhar sinistro ao garoto. A ausência de uma direção para Ace faz ele crescer sempre de mal com o mundo. Nas artes conceituais criadas inicialmente para a obra, Ace teria outro nome. Ele se chamaria Portigas de Lange. Bom, Luffy penou um pouco para conquistar a atenção e a amizade de Ace. Ace, apanhando e sendo deixado para trás. Mas Luffy sempre entendia o que era ficar sozinha e não via maldade no que Ace fazia. Luffy começava ali a usar o seu maior poder que ele teria no futuro. O poder de fazer as pessoas passarem para o seu lado. Ace então um dia foi para o Terminal Cinza reunir-se com Sabor. Ace e Sabor tinham planos de juntar dinheiro para poder comprar um navio pirata e irem para o mar. Luffy acaba descobrindo o plano dos dois e a contra gosto de ambos, Luffy acaba se juntando e fazendo parte dos planos. É nesse ponto que Ace descobre que Luffy não tem pais assim como ele. E o motivo pelo qual ele segue Ace é porque ele não queria ficar sozinho. Os três amigos começam a se conhecer melhor e acabam por descobrir que Sabor é filho de nobres. Mas independente disso, Ace e Luffy ainda consideram Sabor como um grande amigo. Depois que o trio faz uma declaração sobre o que eles querem realizar no futuro, todos tem os seus sonhos contados. Mas no final o rumo é só um, a liberdade. Cada um dos garotos almejava a liberdade a sua maneira. Eles compartilham então o saque e tornam-se irmãos a partir daquele dia. Eles continuam tendo aventuras e sentindo o punho do amor de Garpe que queria transformá-los em ótimos marinheiros. Um dia o trio infelizmente cruzou o caminho dos piratas de Blue Jam, que armaram um plano para destruir todo o terminal cinza. Ace e Luffy acabaram sendo usados pelos piratas que causaram destruição, dor e chamas no local. Foi nesse momento que vimos Ace, ainda criança, usar haki de conquistador pela primeira vez. Sabor que estava em prisão domiciliar conseguiu escapar de seus pais e decide iniciar sua jornada pelos mares embarcando sozinho. Mas seu barco foi completamente destruído por um dragão celestial momentos depois deles arpar. Ace e Luffy lamentam a morte de Sabor e Ace decide que era hora deles arpar também. Ace então lembra a Luffy da promessa que eles fizeram de que eles vão se tornar mais livres do que qualquer outra pessoa e iria esperar Luffy no mar. Ace pede a Maquino que ensine-o a cumprimentar alguém corretamente porque Ace deseja agradecer Shanks pessoalmente. E antes de partir, Luffy diz a Ace para não morrer como Sabor. Ace então faz uma promessa que ele nunca iria morrer. Não importa o que aconteça, ele nunca morreria. O visual descolado de Ace, que é muito legal, diga-se de passagem, provavelmente foi inspirado por Steve Ray Vaughn, um guitarrista barra pesada, compositor de blues, que teve muita influência na criação de Ace. E após a sua partida, ele inicia então a sua jornada. E nas novels, nos romances de Ace, temos mais informações sobre os piratas Spades. Aos 17 anos, Ace começou sua vida como pirata. Menos de um ano depois de começar a velejar, ele naufragou na Ilha Six do East Blue. Ele conheceu um homem sem nome e deu ao homem o pseudônimo de Deus Mascade. Eles conversaram sobre suas famílias e quando Deus comentou sobre Roger e como não gostava dele, a expressão de Ace revelou sua verdadeira herança. Com sentimentos contraditórios sobre Ace ser filho de Roger, Deus o deixou. Vários dias depois, Ace ainda não tinha sucesso em conseguir sair daquela ilha e se prepara para comer uma fruta. Deus Mascade, que estava faminto ao ver Ace comendo uma fruta, decide matar Ace pelo alimento. Mas acabou descoberto após seu estômago roncar. Ace, em toda sua generosidade, ofereceu a fruta para que o homem pudesse comer. O que fez com que Deus se sentisse culpado por sua tentativa de conspiração e acaba recusando. Mas os dois se reconciliaram e formaram uma parceria. Eles dividiram a fruta para comerem juntas e sem saber aquela não era uma fruta comum. Era a mera mera no Mi. Ace a consumiu primeiro, comeu primeiro a sua metade, ganhando seus poderes. Enquanto Deus apenas experimentou o gosto ruim da fruta sem herdar as habilidades. Esse trecho mostra por si só o que acontece se dividir uma Akuma no Mi. Quem comer primeiro, herdará os poderes. Eles então trabalham juntos para construir um navio para conseguir escapar daquela ilha. Construindo então o Striker que funcionava graças às chamas de Ace, os dois saíram então formando os Piratas Spade. Com o passar do tempo, os Piratas Spade aumentaram seu número para 20 membros na tripulação. E tornaram-se cada vez mais infames, sendo alvos de hordas de caçadores de recompensas. Eventualmente os Piratas Spade alcançaram o arquipélago de Shaboud, onde tiveram que esperar 3 dias para que o seu navio fosse revestido e poder zarpar para o novo mundo. Com sua fama aumentando consideravelmente, em seu primeiro ano, o Pirata obteve uma recompensa de 100 milhões. E ele acabou sendo convidado para se juntar aos Shichibukai. Convite este recusado por Ace. Ace queria destruir todo o status quo causado pelo governo mundial. Ele não aceitava as rédeas impostas sobre as pessoas. Ele marcou o encontro então com Shanks. Como ele tinha ouvido falar muito sobre ele e Deluffy, ele queria vê-lo em pessoa e agradecer pessoalmente. Ao chegar na ilha nevada que Shanks estava, somente com o calor emanado de seu haki, ele foi capaz de fazer parar de nevar no local. Fato percebido por Ben Beckman. Beckman também notou algo muito curioso em Ace. Ele não nasceu para ser um pirata. Suas ambições iam de encontro com as lutas do exército revolucionário. Algo muito curioso, se pararmos para pensar, Luffy lembra muito mais Roger e Ace se aproxima bem mais de Dragon. Ace diz a Shanks que iria desfazer tudo. Desde o sistema de Shichibukai, o governo mundial e os Yonkuls. Mas ele não estava ali na ilha para desafiar ou insultar Shanks. Estava ali apenas em forma de gratidão por salvar seu irmão. Shanks não era seu alvo naquele momento. Ele iria atrás de outra pessoa. O homem mais forte do mundo. Edward Newgate. Após sua partida, Ace procurou Barba Branca pelos mares. E acabou se deparando com Jimby, que estava ciente da força de Ace. E decidiu lutar com ele, a fim de impedi-lo de desafiar Barba Branca. Jimby fez isso porque tinha uma dívida com Barba Branca por proteger a sua casa. A ilha dos homens peixes. E decide então parar Ace. Após cinco dias de batalha, tanto Ace quanto Jimby entram em colapso por exaustão. Tendo uma batalha sem vencedor. Barba Branca, que já tinha ouvido falar que Ace pretendia matá-lo, chega então com toda a sua tripulação logo após a batalha entre Jimby e Ace. Barba Branca diz a sua equipe que ele por si só seria o suficiente e começou a atacar Ace e os Piratas Spades. Depois de uma batalha feroz, Ace acaba levantando uma parede enorme de fogo, deixando ele e Barba Branca sozinhos. Apesar de sua tripulação ter protestado, Ace ordenou para eles correrem enquanto ele parava Barba Branca. O garoto atrevido como Barba Branca o chamou, tinha coragem. E após a luta, Ace ficou à beira da morte. E acabou recebendo uma proposta do próprio Barba Branca para participar de sua tripulação. Tornando-se um de seus filhos, Ace ferozmente recusa, mas foi nocauteado e arrastado para dentro do navio de Barba Branca. No entanto, a tripulação de Ace mais tarde veio tentar resgatá-lo. No fim, eles também acabaram espancados e cativos do navio de Barba Branca. Quando Ace voltou a si, ele já era um membro da tripulação de Barba Branca, mesmo a contragosto. Para se certificar de que seus colegas de tripulação ainda estavam vivos, Ace permaneceu a bordo do navio de Barba Branca. No entanto, em muitas ocasiões, na verdade, umas centenas de vezes, ele tentou assassinar o velho. Embora cada vez que tentou, foi repelido com pouco esforço por Barba Branca. Eventualmente, ele cedeu. Tentado pela descrição de Marco, que perguntado por Ace por que chamar o velho de pai, Marco responde de forma bem simples, porque ele nos chama de filho. O mundo não queria eles, e ali, naquele barco, eles tinham uma casa e uma família. Ace que cresceu sozinho e com remorso por carregar o sangue de Roger, ficou curioso com tudo aquilo. Por fim, da mesma forma que aceitou Luffy como seu irmão, aceitou Barba Branca como seu pai. Com o tempo, Ace foi promovido para o cargo de segundo comandante de divisão. Um de seus subordinados, Marshall D. Teach, era cotado para esse cargo, mas Ace acabou virando comandante. Teach, que pareceu não se importar com Ace ser promovido, escondia algo a mais, a sua sagacidade e além das possibilidades de ser entendida por qualquer um. Ele vivia um personagem, e um dia sua real persona veio à tona. Teach matou seu companheiro de tripulação, Sat, a fim de obter a sua Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi, que ele tinha interesse há um bom tempo. E logo depois disso, ele acabou fugindo. Como Ace era seu comandante e os piratas do Barba Branca vivem por um código que significa que eles devem vingar um camarada que foi assassinado, Ace teria sido enviado atrás do assassino. Barba Branca, no entanto, sentiu-se apreensivo sobre a situação, reconhecendo que Barba Negra pode ter se tornado forte demais com seus novos poderes para Ace conseguir lidar. Apesar disso, Ace exigiu ir atrás dele, dizendo que Tati não poderia descansar em paz se o assassino não fosse levado à justiça. Começou sua jornada para encontrar então Barba Negra e acabar com ele. Uma jornada que iria custar caro demais. Apesar de eu ter narrado toda essa história aqui na série principal, Ace só aparece pela primeira vez na ilha de Drum. Ali ele deixa uma mensagem para Luffy para encontrá-lo dentro de 10 dias em Alabasta. E a razão por ele estar em Alabasta era justamente tentar conseguir informações de onde se localizava o Barba Negra. Alabasta é onde os olhos dos fãs brilham com o estilo e poderes absurdos de Ace. A mera meronomi, uma fruta do tipo Logie que permite que ele se torne o elemento de fogo e controle as chamas com seu corpo, dando a ele a sua alcunha de punhos de fogo. Ace mostrou seu imenso poder destruindo um punhado de navios da Baroque Works com muita facilidade. Seu estilo principal é lançar colunas de fogos com socos. Ele também é imune a ataques físicos normais. Todos os quais simplesmente passarão por seu corpo composto de chamas. Foi revelado que os punhos ardentes de Ace também tinham o poder de aniquilar cidades inteiras. Muitos se perguntam sobre o haki de Ace. Bom, ele usou de forma inconsciente o haki de conquistador quando criança ainda no Terminal Cinza. Esta foi a única vez que ouvimos utilizar esse poder. Quanto ao haki de armamento, na novel foi afirmado que Ace poderia utilizar esse tipo de haki. Ele usou o haki de armamento mais precisamente na luta contra o vice-almirante Drau. No entanto, não se sabe o quão proeficiente ele é em utilizá-lo. Ace também mais tarde recebeu um mini arco nas histórias de capa do mangá, onde ele se infiltra em uma base marinha para entregar uma carta aos pais de uma donzela que salvou sua vida. E apesar de ser exposto, é capaz de escapar com informações vitais sobre a localização do Barba Negra. Informações essas tomadas dos marinheiros. E apesar de todos os esforços de Shanks para convencer Barba Branca a trazer Ace de volta, Ace acaba finalmente interceptando Barba Negra. Barba Negra acaba convidando Ace para sua tripulação, para se juntar a sua equipe. Mas Ace se recusa afirmando que se ele desistir agora, não haveria nenhum lugar para ele viver. Que ele quer viver a sua vida livre de arrependimentos, mesmo que isso signifique morrer. Ele diz então a Barba Negra que ele fará de Barba Branca o rei dos piratas. E acaba invocando uma bola de fogo gigantesca muito semelhante a um sol e arremessando em direção a Barba Negra. Que mostra o seu verdadeiro poder, o poder da escuridão, o poder que consome tudo. Os dois se chocam uma última vez, quase destruindo toda a ilha com fogo e escuridão. Colidindo juntos no processo. No fim, Barba Negra é vitorioso. Ele captura com sucesso Ace e o entrega ao governo mundial. Recompensado com o título de Shichibukai. Depois que Ace foi entregue, Ace pede para eles não contar a Luffy que ele tinha sido capturado. Mal sabia Ace que o mesmo iria se repetir. Assim como seu pai, Roger, Ace seria executado. E sua execução seria exibida para todo mundo. Ace foi condenado a uma execução pública na praça de Marineford, o quartel general da Marinha. E isso aconteceria uma semana depois da vitória de Luffy e dele triunfar em Amazon Lily. Enquanto aguardava na prisão de Impel Down, Ace recebe visita de seu avô Garpe. Ele lembra que ele queria que Ace e Luffy se tornassem grandes oficiais da Marinha, em vez de fazer o oposto e se tornarem criminosos terríveis. Ace responde que com o sangue dos criminosos de renome mundial correndo em suas veias, tornar-se marinheiros teria sido impossível para os dois. Ace então continua dizendo que ele tomou o nome Portigas de sua mãe, a que ele tem uma grande dívida, mas que ele não se importa nem um pouco com a outra metade de seu sangue que veio de seu pai. E depois diz a Garpe que seu único pai é Barba Branca. Enfim, o dia chega e quando Ace é levado para a plataforma de execução, ele lembra de uma promessa de infância que ele fez a Luffy. Que eles iriam ambos sair para o mar um dia e iriam viver suas vidas sem arrependimentos. Mas Ace não estava sozinho. Seu pai, Barba Branca, não deixaria seu filho ser morto por marinheiros. Uma armada maciça de tripulações de piratas do novo mundo, todos aliados à Barba Branca, apareceram de surpresa. A frota dos piratas do Barba Branca, incluindo o próprio Mob Dick, surge vindo debaixo da água no meio da baía, revelando que os navios foram revestidos e se aproximaram de Marin e Ford, vindos pelo fundo do mar. Barba Branca aparece para cumprimentar Sengoku e pedir que Ace seja libertado. Tendo seu pedido recusado, eles então se preparam para a batalha. Uma das maiores guerras começa naquele ponto, com Ace algemado e assistindo, enquanto amigos e irmãos eram mortos nas tentativas de libertá-lo. O gigante, Orse Jr., um aliado dos piratas do Barba Branca e amigo muito próximo de Ace, tenta salvá-lo. O chapéu que Orse usa é um presente de Ace, que aprendeu a fazer esse tipo de chapéu em sua visita pelo país do ano. Ele pede para Orse parar, porque ele é um alvo muito grande, mas Orse não o escuta e é finalmente derrubado por Geku Moria. Sua mão estendida, apenas alguns centímetros de Ace, em um último esforço em vão para libertá-lo. Ace na plataforma de execução, que era protegida por Sengoku, assistia a luta de seus irmãos para o libertar. Diversas vidas sendo perdidas por ele o fizeram chorar. Não, não era aquilo que ele desejava. Em uma das cenas mais tocantes, vemos Garp, seu avô, parado alguns segundos, olhando para os degraus da plataforma, pensando, então sobe, degrau por degrau, ele não deveria estar ali. Foram ordens de Sengoku que queria evitar que ele perdesse a cabeça. Mas naquele momento, ali na plataforma de execução, ele não discordava da estratégia para enfrentar os piratas, ele não tinha pena deles, eles eram piratas. Não, ele não queria nada, apenas se sentar ali, do lado de Ace. Por que não fez como eu disse, Ace, seu maldito? E aquilo foi como um soco, um último punho do amor, enviado nas formas de palavras a Ace que desmoronava em lágrimas. E Garp não tinha pena de piratas. Não, eles eram bandidos. Mas família era outra história. Luffy então chega na cena gritando que ele é irmão mais novo de Ace. Luffy afirma que ele irá salvar Ace, mesmo que ele morra. Entre batalhas mortos e feridos, Ace é por fim libertado. Agora capaz de usar os seus poderes da Mera Mera no Mi, Ace consegue escapar das explosões com Luffy. Sua liberdade recém adquirida provoca um impulso moral considerável entre os sobreviventes do exército pirata. Barba Branca, vendo que seu filho está enfim livre, anuncia que está ficando para trás, enquanto ele dá sua ordem final como capitão. Ace parece aceitar o fato de que Barba Branca está determinada a ficar para trás. Barba Branca então pergunta a Ace se ele foi um bom pai e ri com vontade quando Ace responde que ele foi o melhor. Ele e Luffy começam a fugir com o resto dos piratas do Barba Branca, mas o almirante Akainu acaba provocando Ace e insultando Barba Branca, chamando ele de fracassado. Ace então se vira para trás, ninguém insultaria o seu pai. Ele se choca com Akainu em fúria, mas o fogo de Ace é superado pelo magma de Akainu. Akainu tenta derrubar Luffy que estava indefeso, mas Ace salta entre eles e leva um golpe devastador. O fragmento restante do seu vivrecard, aquele que lhe deu a Luffy, se desintegra rapidamente em cinzas, quando todo mundo olha para ele em choque. Ace tinha prometido que ele nunca iria morrer, não importa o que acontecesse. Ace compartilhando um último momento com seu irmão, Ace se relembrou de Sabor e lhe disse que se não fosse por ter Luffy como irmão mais novo, ele teria desistido de viver. Ele não tinha arrependimentos sobre o modo como ele viveu sua vida e que não era a fama ou glória que ele buscava, mas sim a resposta sobre se ele deveria ou não realmente ter nascido. Percebendo sua voz ficando mais baixa, Ace pediu a Luffy para transmitir suas últimas palavras finais para sua tripulação. Esse por fim morre com um sorriso no rosto. Shanks conseguiu organizar um cessar-fogo e pediu que os corpos de ambos, Barba Branca e Ace, fossem entregues a eles para um enterro digno. Os marinheiros já haviam ganhado a guerra. O corpo de Ace juntamente com o corpo de Barba Branca foram enterrados em uma ilha desconhecida, em algum lugar da Grand Line. Em seu túmulo uma mensagem de resposta a sua última frase foi escrita. Ace, que sua alma seja eterna, sua alma corajosa sempre estará conosco. Ace mantém sua promessa que não morreria para Luffy mesmo que indiretamente. Suas chamas hoje estão com seu outro irmão, Sabor. E mesmo no Red Hawk, golpe que Luffy fez em sua homenagem. Continuam a queimar com seu espírito. Feche os olhos e siga em frente. Encare o desconhecido, com um sorriso no rosto. Nós devemos viver uma vida sem nenhum arrependimento. E esta é a história de Portigas de Ace. Que fenomenal. Uma das cenas mais tocantes de toda a série The One Piece. Sério galera, é muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido, talvez se emocionado. Se gostou, manda um like, compartilha aí com os amigos para eles conhecerem a história do Filho das Chamas. Mas é isso, obrigado por assistirem. Fiquem ligados, até os próximos vídeos e fui.